Se há uns anos atrás eu sentava-me no sofá porque ia começar um programa de televisão, eu hoje em dia sento-me no sofá e agora vai começar o programa de televisão. Já pouco me atrai na televisão nacional, muito pouco. Estamos a assistir a uma aceleração no automatismo, na digitalização, no aumento da tecnologia absurdo, brutal. Esse cost of ignorance, o custo poderá ser a própria empresa, deixar as próprias empresas perderem-se e serem substituídas. O comando passou do fornecedor para o consumidor final. Eu acho que isso é uma filosofia e é uma filosofia que cada vez mais todas as empresas devem ter. Eu acho que é importante as empresas apostarem nisso, em vez de olharem para o currículo, olharem para as capacidades das pessoas. A coisa mais importante hoje em dia é a capacidade de adaptar-se e de aprender. E eu acho que a criatividade é das coisas mais importantes que existe. Se eu nasci numa época em que ainda existia o estigma de um trabalho para a vida, hoje não existe. De todo. Se há uns anos preocupávamos com as pessoas das portagens, que deixaram de existir praticamente, porque agora são totalmente automáticas, e há poucos anos preocupávamos com as caixas automáticas nos supermercados. Há de haver ali uma altura em que vão apenas haver trabalhos cada vez mais racionais. Há pessoas que vão acabar por ficar para trás e têm de ser requalificadas para irem para a frente deste threshold, desta margem do automatismo. Há perigos inerentes à criação de uma entidade que seja racionalmente superior aos seres humanos. Não sei qual é o nível de catástrofe que isto pode atingir. Vamos esperar pelo melhor.